Se vou voltar, estou a dois passos No paraíso Oh meu Deus, eu fico, fico Estou a dois passos No paraíso Não sei porquê que eu fui dizer No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso Não sei porquê Não sei porquê No paraíso Isso O que? Que coisa! Bom, irmão. Corro no choupé? Que vestido ou não foi por aliás? Que luz e solto e de amor! Primeiro chupo? Um caminho a verlo! Um paqueteiro de partilhas e cidadores! E acima do norte! Os jeitos de barra. Subindo! Isso é apedreço os graçados! Bom, me guardo! Eu não entendo que vocês têm! Foda com os peitos! E nos céus! Boa noite, parabéns. Boa noite, parabéns.